Música Que na face o sorriso que chama a atenção Seu vestido rodado enfeitando o salão São os seus olhos negro, lumeiro, bobão Sinto quente seu corpo, ouço seu coração Assim é pé alado, chucrou coração Essa prenda formosa amassa furacão Se perder em desastino não vai ver no salão Só baixando o pito com a china na mão Ai, 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 com a prenda rodando a dois palmos do chão Ai, 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 nesse doce afago se amansa o peão E a noite é pequena, é grande o galpão E vencido se entrega o chucropeão Que perdido está turva tem a visão Custa o preço do afago ao seu coração Encontra o seu corpo quente, aconchego o peão A cabeça da prenda junto ao coração Hoje é dono do mundo, hoje é rei, é patrão Hoje tem a mais linda de todo o salão Ai, 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 com a prenda rodando a dois palmos do chão Ai, 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 nesse doce afago se amansa o peão São os seus olhos negros, aluno do galpão Sinto quente em seu corpo, sou seu coração Assim é pealado, acho que o coração Essa prenda formosa, essa prenda formosa amansa o furacão Contra o seu corpo quente, aconchego o peão A cabeça da prenda junto ao coração Hoje é dono do mundo, hoje é rei, é patrão Hoje tem a mais linda de todo o salão Ai, 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 com a prenda rodando a dois palmos do chão Ai, 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 nesse doce afago se amansa o peão Ai, 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 com a prenda rodando a dois palmos do chão Ai, 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 nesse doce afago se amansa o peão Se inscreva no canal Se inscreva no canal